Hello, mother! Oi, garoto! Ué, mãe, nem tem cliente. Cristiana, eu preciso do aluguel. Eu vou ter que botar vocês pra fora. Se o senhor ajudasse a senhora... Jackson, já falei mais de mil vezes que aqui não tem futuro. A vida no subúrbio ocorre o tempo todo. Ainda assim, não dá pra desacreditar da sorte, né? Ah, sério, gente? Vocês vão censurar meus palavrões? Ah, não f... Pô, mãe, tô com fome. A Daniela não trouxe a comida? Que que tu tá falando o meu nome aí, hein? Vacilão. Isso aí é machismo, hein, Richard? O que você tá fazendo aqui, Grace? Quem foi que deixou você entrar aqui? Meu negócio tá indo tão bem que eu vou aproveitar esse espaço aqui pra abrir meu anexo. Eu vou anexar minha mão dentro da fuça dessa salamã. E agora que a escola acabou, bonitão, vai fazer o que da vida? Mãindinha que vai ter orientação certa pra você, meu filho. Galinha. Gerenosa, você tem a tarefa de me mostrar qual é o caminho. O que você tá fazendo aí, moleque? A gente não tem ninguém pra cortar o cabelo. Se tu fizer um visual f***, tu e a galinha tão safos. E qual é, formiga? Pô, me apeguei. E aí, curtiu? Ficou irado, hein, moleque? Ficou irado, hein, moleque? Ainda vamos passar pra essa, cidadão? Olha o cabelo do formiga, rapaz. Eu cortei. Ficou maneiro, hein? Tem talento, hein, moleque? Fala isso aí pra dona Cristina, meu pai. Assuma o que você é. Encontra o seu lugar no mundo. E qual foi, gente? Fiz nada. Sai do meu pé. Palavra do Senhor que inspira multidões. Tá inspirando uma multidão bem pequena, né, Josias?